Eles estão parados aqui deste lado, e a gente vai parar neste, isto é uma passagem do lado para o outro, e vamos ver se a gente consegue arranjar o lugar para parar logo aqui nos inícios, porque a passagem é bem no meio da área de serviço, se a gente conseguir aqui no início, dá para a gente lá ir, agora se tiver uma passagem muito longe já não vai dar, deixa a ver se a gente consegue parar, são 6 e 8. É, na zona aqui dos caminhões, os autocarros estão complicados já, está aqui muito caminhão parado, é, eu aqui ainda tenho outro parado, foda-se. Diz que as bombas dos caminhões é aqui mais à frente, é, aqui na parte dos autocarros não dá, está cheio, é que é a parte dos caminhões, o combustível dos caminhões, pensava que era aqui, é, aqui não dá para parar, pensava que o combustível dos caminhões que era aqui atrás, como assim? Nem vi a entrada para os caminhões meterem combustível, é, aqui não dá para parar mesmo, porque aqui tem as pedras, se não tivesse estas pedras todas, um gajo parava aqui, mas eles já metem as pedras, porque é para os caminhões não pararem cá, estão a ver a ideia? A passagem, a passagem, a passagem subterrânea é aqui à minha esquerda, passagem subterrânea é aqui à minha esquerda. A passagem subterrânea é aqui à minha esquerda. Vamos lá ver se a gente tem lugar para parar, só ver lugar logo aqui no início do parque, ainda vai dar para dar a volta. Agora se estiver lá muito longe já não vai dar não. Acho que fodeu. Acho que não vai dar. Tem lugar aqui, logo no início. Tem lugar aqui no início, é, manobra à direita, mas que saliste. Tem lugar aqui no início, a gente vai lá. A gente vai lá. Vamos lá até com eles. Ó, tem lugar já aqui no início. Bora. Tá porra, gente. Já estou acordado de hoje de manhã. Sabe, eu ia dizer, o que é que eu só vou fazer? Você já consegue estacionar isto aqui. Não sei quem é o Matias, mas está aqui um caminhão que é da guarda. O motorista tem-me para cá a dizer Matias. Não vou embora. ه, cara lá. Tá claro é. Tá bom, cara? Tá bom então. Tá bom. Agora eu vou pôr o contador para 15 minutos para a gente sair do Otago na corrida, damos uma corrida ao Otago, para ver se a gente consegue fazer isto e vamos embora outra vez, vamos fazer essa surpresa para eles. Aqui está o Tunelzinho, a passagem que a gente tem, a gente vai correr um bocado, a gente ainda está preparado para isto, mas vamos correr a ver se a gente não perde um tema, para a gente ir lá fazer a brincadeira, a malandris, eu não vou bater à porta após acordar, aí é sacanagem, que eu consigo ver pelo WhatsApp, que eles estiveram acordados, a última vez que estiveram no WhatsApp, eram 11 horas da noite, por isso não vou estar a tocar à porta, aí é sacanagem. São 6 da manhã, o caminhão deles vai estar aqui deste lado, aqui à nossa esquerda, acho que até é aquela dava que a gente está a ver ali. Vamos lá, depois do que temos a fazer, já tenho as fitas e a caneta aqui no bolso, vamos meter isto e meter. E dar-o fora, vamos embora. Olha a gente aqui, eles estão a dormir. E eu meti aqui as coisas, vamos embora, vamos deixar-os dormir, suspecadinhos. Olha aqui, vamos. Vamos embora, missão nada, missão cumprida. Deixa-os dormir, vamos embora. Nossa missão está feita, missão concluída. Vamos embora para o nosso caminhão e seguir viagem. Olha aqui o Patrício e o Marcelo, meu português. Vamos lá embora, dar uma corrida. Para o Joker, até não temos tempo. Aí, vai embora. Se eu não posso fazer um tempozinho. Isto, não é hoje. Não é hoje. Vamos lá embora, tá? Acho que eles vão ficar contentes. O que vocês acham de brincadeira? O que vocês acham de brincadeira? Deixem nos comentários. Valeu a pena ou não? Vocês acham que eles vão ficar contentes? Vocês acham que eles vão ficar contentes? Quando acordarem, abrirem a porta do carro, para ir lavar a cara. E vão lá ver que o Pai Natal passou mais cedo hoje. Este ano. Passou mais cedo este ano. Ai, caralho. Estava a estar ali escondido. Para gravar a reação. Mas, não dá tempo para fazer isso. Temos que ir embora. Uh, estou cansado. Temos que ir embora. Dá a marcha. Missão dada. Missão cumprida. Eu fiz isso porque eu sabia que eles estavam aqui. Vamos lá embora descochar. Para o caminhão. Vamos embora. Até lá. Já estamos de volta no Joker. Vamos embora. 17 minutos. Eu que eu cheguei ao caminhão, ainda pude descansar 3 minutos. Estive aqui 3 minutos paradinho. Ah, a descansar as pernas. E já estou a suar. Vocês acreditam nisto? Já estou a suar. Ou de manhã. Começa bem o dia. Já fiz aqui o meu cardio. Os caminhões agora metem combustível aqui. Olha os gás. Ah, mas aqui tem máquina de café aqui deste lado. Ah, boa, boa. Não fazia ideia. Do outro lado não tem boa nenhuma, mas aqui tem. Ah, entendi. Ah, o transporte do balado aqui. Mais um vaso. E então, missão dada, missão cumprida. Ah, ninguém me deu a missão. Eu é que me lembrei de fazer, mas vamos a ver a reação deles. Vamos a ver, não. Vamos ouvir a reação deles agora para a frente. Quando eles verem. Quando eles acordarem, trata-se daqueles vão telefonar para mim. Estes carros aqui eu desconfio para caralho. Quando eu vejo estes carros aqui na zona dos caminhões, eu fico desconfiado para caralho. Mas é isso. Nossa, estou cansado. Oh, Andrei e Suzana. Estão sempre casa de vocês agora. Nossa senhora. Canseira. Mas bom. Pai Natal chegou mais cedo este ano. Há aqui o que é no português. Augusto Azevedo. Tem mais dos outros nomes, era muita coisa escaricana para se querer. Vamos lá embora a tão despachar. Vamos meter gasol. Mas a gente antes de chegar à Espanha vamos fazer uma pausa ali em... Não há venda. Não há venda no porto de lã. Já não lembrei. É uma das últimas lá. Acho que é lá venda mesmo. Vamos fazer uma pausa lá venda. Limpar o aralho. Para depois até seguir para o cliente. Estamos a 4 horas. Temos 4 horas e vindo daqui até o cliente. 4 horas e vindo daqui até o cliente. A gente já fez duas. Está 6 e 20. Olha lá. Enfim. É o que é. Vamos lá. Vamos lá. E aí